No fim da manhã de hoje, policiais militares foram até o córrego Santo Antônio, área rural de Inhapim, para cumprir o mandado de prisão e acabaram apreendendo uma enorme quantidade de munição e armas de diferentes calibres. Quem tem outras informações sobre esse assunto é o repórter Ivan Duarte, que está de volta ao vivo, Ivan. Pois é, Saulo, só reforçando, aconteceu como você disse em Inhapim e o nome dessa operação é Bacamarte. O que significa isso? É uma arma de cano curto e largo e o nome faz justamente referência à quantidade de arma que foi apreendida. Essa quantidade é uma pistola 9mm e dois revólveres calibre .38. Além disso, mais de 300 munições, Saulo, de diversos calibres também foram localizadas e apreendidas. O jovem de 20 anos, que foi alvo desse mandado de prisão, ele foi localizado e preso. Com ele, os militares encontraram seis pedras de craque. Só que, além disso, os policiais receberam denúncias de que havia uma quantidade de drogas enterrada em um lote vago próximo à casa desse suspeito. Os policiais, como de costume, fizeram lá um rastreamento, uma verificação e, de fato, se concretizou. Os militares encontraram esse material enterrado em um lote vago. Diante do rastreamento, os agentes encontraram essas armas, que eu falei no começo, e também encontraram materiais ilícitos, como drogas. Havia craque, também duas buchas, aliás, duas barras de maconha no local. A operação foi feita pelo Batalhão de Polícia Militar da cidade de Caratinga e também a Companhia Independente de Inhapim. Uma ação efetiva e que tira de circulação, portanto, Saulo, uma pistola 9mm, dois revólveres calibre .38, diversas munições e também uma quantidade significativa de drogas. Eu volto com você, Saulo. Ok, Ivan. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.